O patriarca cópita do Egito, o Papa Xenuda III, líder espiritual da maior comunidade cristã do Oriente Médio, morreu neste sábado aos 88 anos. Xenuda, que sofria de várias doenças crônicas, foi eleito em 1971 Papa de Alexandria e patriarca da Igreja Cópita Ortodoxa de São Marcos, nome que é conhecido oficialmente a máxima autoridade dos cristãos egípcios.